Entre comboios parados e linhas de metro interrompidas, a capital francesa é desde o início de dezembro a expressão máxima do impacto da greve contra a reforma no sistema de pensões. O turismo é um dos setores mais afetados, com perdas que estão a deixar muitos operadores à beira de um ataque de nervos. A União das Profissões e de Indústrias de Hotelaria diz que a taxa de ocupação hoteleira em Paris é 30% inferior à registrada em dezembro de 2018. As greves de 5 de dezembro provocaram a queda a pique do número de reservas. No primeiro fim de semana, tínhamos uma redução de 50% na ocupação nos estabelecimentos. Por isso, o balanço dos hotéis, que termina a 31 de dezembro, sofrerá o impacto desta greve, que pode representar uma queda no volume de negócios anual entre 3% e 5%. Entre os comerciantes, o cenário não é mais animador. Falam numa baixa de atividade entre os 30% e os 50% no mês, tradicionalmente impactante no volume de negócios. A Ópera de Paris também se ressentiu e perdeu cerca de 8 milhões de euros em receitas de bilheteira desde 5 de dezembro. Para aliviar a tensão crescente, o ministro francês da Economia já prometeu escalonar o pagamento das contribuições fiscais ou uma eventual autorização de abertura aos domingos para os setores do comércio, hotelaria e restauração.